E aí galera, tudo bem? Aqui é o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, azul lá. E nesse vídeo, galera, o melhor rifle do jogo. Para você, qual é o melhor rifle do jogo? Para mim é a Augia 3, cara. A Augia 3, eu sempre aperto para o Tanhara. Está aí, a Augia 3. Bonitona. Vou até mostrar, ver se eu consigo mostrar por aqui. Aqui fica mais bonito, hein? Caraca, ó. Tem um chaveiro do patinho, um contador de kills. Vamos embora. E eu nunca joguei desse lado aqui, ó. E eu estou sem mira, velho. Caranja no pé. Chupou uma balinha. Mudaram esse mapa, é? Eita, eu estou sem bala. Por aqui, ó. Uh, chupou uma balinha. Cê loco. Cadê? Tem com o Headinho, moleque. Tem pouca gente. Tem... Tem... É, tem um... Acabado na base, mano. Acabou minha bala, como assim, mano? Nossa, moleque, que HHS, rapá. Não esquece o seu gostei. Coloca nos comentários qual o seu rifle preferido. O que você acha mais forte. E como o Headinho taca uma bela granada. Beleza? Participa aí nos comentários. Colocando o seu rifle preferido. O seu rifle mais potente, cara. Boa bala. Ui. Seca no inimigo. Nossa, acabou o respawn na hora. A produção de respawn na hora. Nossa, eu estou dando balinha certa, moleque. Boa! Dracarius. Dracarius. Nice, moleque. Nunca joguei nesse mapa aqui de sniper, velho. Tenho essa curiosidade. Deve ser bom. É. Aqui eu vou ter muita desvantagem. Vamos ver se ele levanta. Pô, jurava que eu tinha uma mira pra minha AUG, velho. Não tenho. Eu acho a AUG muito boa, velho. Tem um cara por ali, eu acho. Opa. Corre. Me avistar. Deixa eu recarregar logo. Com tudo ali, ó. Mano, é só HS que o redinho está dando, mano. Olha isso, velho. Já são oito. Nossa, moleque. Olha isso. Nove eliminações. E foi HS ainda. Que isso, mano. O que é Wilson? Maneiro isso aqui. Não tinha visto, não. Será que eu consigo dar HS de hipfire? Tem um cara ali em cima. Acho que não dá pra dar HS de hipfire, não. Tem que ser muito cagado. Boa bala. Não, não. Tem que usar a mira. Eu acho que não pega. Fica muito spread. Não sei. De repente tem um jeito pra dar. A gente viu, hein. Show. Tem bastante coisa pra gente brincar ainda. Eita, Red. Olha o reflexo do garoto. Olha essa aí. Esse cara é muito previsível, mano. Esse cara é muito previsível. Esse cara anda em linha reta, não para. Hum, acabou a bala. Boa. Opa. 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 Esse mapinha é bom, velho, eu gosto dele Parece que ele se esconde lá no fundo Apesar que eu não matei ninguém Ui É muito lugar, velho, pra tu olhar Acho que se eu tivesse uma mira dela Seria perfeito Ah, os caras andam previsível, tu viu? O cara tava indo pra lá, foi pro outro Muito easy, velho Mano do céu, eu tô jogando outra bot, velho Só pode Olha isso Tá boa a bala Agora ferrou Agora só na matebola Eita, o cara invadiu, mano A do meu time invadiu lá a base dos caras, velho Nossa, rapaz Os caras vão quitar Eita, rapaz Dobrou Nossa, eu tô muito a gaiceiro hoje Isso é louco Nunca antes Na história Headshot RJ foi tão Headshot Mentira Ah, mentira Isso aí foi mentira Mentira isso aí Foi? Nossa O cara chupou a balinha Ah, não foi HS, velho Três eliminações Caraca, eu tô matando demais O cara aqui, velho Ui, corre, 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 corre Não deu Triste Bora O cara rushando aqui já Tá com a granada Já se Já se entregou Tá se escondendo ali Então toma a granadinha no pé Bora lá Deu mole Não encosta na parede que aparece a arma, malandro Não encosta na parede que aparece a arma Um cara aqui que só tá Nice Só que tá ligado que vai ter uma granada no pé dele em breve, né? Ó Nossa, minha granada nem chegou lá, velho Deixa eu recarregar logo Ui, três é demais, né? Um é bom, dois é maravilhoso e três é demais Ih, falta kill pra caramba, 60 kills Eita, previso Boa Boa Previsível demais esses caras, velho Agora eu dei mole Eu sabia que ele ia aparecer ali, mas eu dei mole A gente também não tinha bala também, eu acho Se eu fosse esses caras eu já tinha quitado Uh, o cara voou Ha, 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 ha Você é louco, velho Vamos usar bala Vamo lá, vamo lá Matança total, velho É, os caras não morrem, mano Ih, tadinho Granada é essa que faz curva Nice Nice, seu killer Quando a parada fica fácil demais Você começa A relaxar, entendeu? E aí você dá mole pros caras Nossa Nossa Eita, ferrou Tinha um lugarzinho bom, né? Tipo Fico escondido E ainda mato os caras Acabou a bala Tem 20 balas só Nossa Eu esqueci que dá pra passar por ali, velho Viajei agora na maionese Viajei Aí você pediu pra morrer, né, amiguinhos? Só acho que se Boa! Boa, Galego! Só acho que se eu tivesse uma mira O resultado ia ser bem melhor 70 barra 13 Cê é louco Jogamos nice aí Calma que vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Nem que seja metade de uma partida Gosto demais da AUG, cara Gosto demais da AUG Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente acha um mata-mata Que eu acho difícil Vamos lá Se a gente acha um mata-mata aqui Normalmente mata-mata é lotado, né? A galera curte pra caramba mata-mata É, só tem mata-mata de The Timmies The Timmies Vamos lá Galipoli Não gosto muito desse mapa não Mas vamos Já jogamos uma inteira lá Só pra fechar A musiquinha do Galipoli é tão triste, cara Você já entra triste, já E o cara aqui só morre Aí o cara fala Nossa Mais um dia que eu só vou morrer, mano Nesse mapa, Galipoli Eu só morro Só tomo HS Meu time perde E eu nunca cheguei desse lado aqui, véi Eu tô melancólica Não tem como tirar essa música Depois ela some Meu time é inútil Meu time não ganha Tá recuada As bombas As bombas, moleque Segura então Bela granada Eu tô na base dos caras, não tô? Ah, você não chupa a balinha, né? Procureu minha arma Safado Aí a música foi embora É o mapa da Da Arábia Saudita Não Da Turquia, Reg Tô de zoeira, galera Sabia que eu era Turquia Eu queria zoar com vocês Saber se vocês sabiam Qual era a bandeira Como eu nunca joguei desse lado aqui Então eu tô perdidaço Matei um cara na granada Safado Tá na base lá O cara vai disputar Olha só Olha Olha a cabeça da pessoa Tipo, tá com um cara de sniper De pistola, véi Também O cara tava de scout Tadinho Dá pra ir por aqui Gostei Nunca joguei por esse lado aqui Galera Então Será que vai lá? Será que vai? Nossa Rapaz Acabou a bala Boa, amiguinho Nossa Ali é muita vantagem Cara Aqui, ó É muita vantagem Nossa Chupou uma balinha Vamos por lá de novo Gostei, véi Nossa Muito OP isso aqui Essas pedrinhas aqui Muito OP Já tem essa Nossa Imagina de sniper aqui O cara é de sniper Os caras não saem da base, mano Ó Acho que ela tem que tirar isso aqui, mano É muito OP, véi Caraca, mano Os caras não respiram Por isso que todas as vezes que eu jogava Olha isso Por isso que todas as vezes que eu jogava do outro lado O meu time tomava uma surra Por que será? Os caras adoram pegar a arma dos outros Mas é muito engraçado Esse batata Eu pensei que era ouro Aí, galera Vamos fazer uma batata frita aqui, mano Mano, meu time tá massacrando já Até o dobro já, né Eita Levei dois Levei três Cê louco Triple fucking kill do redinho, mano Tá a granada Milagrosa ali Aqui não é passagem Aí tu tá de zoeira comigo, né Tu tá de zoeira comigo Os caras avançaram por lá, hein Olha o pulo O cara não morre Cê louco O cara é imorrível Vocês viram, mano? Dei tiro nele quando eu saí Dei tiro quando voltei E o cara continua vivo Vai carregar Toda bala é preciosa Agora você morre, né Parece aquele zumbi Que só morre com HS, velho Vamos ver se tem algum cara por aqui Maneiro isso aqui, hein Bacana, hein Gostei, hein Ah, dá pra subir aqui, ó Eita, o cara morreu Também o cara é onde vai, velho Vou carregar É, de longe não tem como, né Joga Pedir pra morrer, né Pedir pra morrer Maneiro O cenário é maneiro, hein Cenário de guerra da Turquia Bacana Bote, que o cara matou ele de perto Vamos lá Eita, acertei alguém O cara vai ficar na base mesmo? Esse cara não morre, mano Cê louco Olha isso Esse cara é morrível, velho Caraca, cadê o ping dele? Ah, o cara tem ping 10, velho Como assim, mano? Colete é esse, de 50% Caraca, mano Ele é um zumbi Tem que dar só HS, mano Oh, granada Deu uma morada pra sair da mão Oh, zumbi, velho Ui, chupou uma balinha Que perigoso O chama BB tá lá no fundo Não sai, velho Também o time dele tá tomando um Um base rape ferrado Vou guardar minha granada lá pra ele Toda hora Nossa, boa Achei que tava do outro lado Vamos lá por cima Acho que tem Não É, tem mais gente do meu time ainda Pô, já tô em primeiro no meu time Caraca, meu time não tá matando não Entrei na No meio do caminho Eita, rapaz Pelo jeito Meu time vai perder Eu tô jogando o passo aqui Levando geral, hein Jogando nice Por então Opa, quem foi? O Joker Eita Nossa, me devolveram a granada Deixa eu ir pra cá Consegui pegar alguém aqui Boa, Red Valeu, Lucas Obrigado pela sua participação Acho que ela tá cara a fumaça, hein Vai vir um zumbi lá que não morre, hein Caraca, já tava mirando a cabeça, velho Boa E o sniper tá ali Vamos lá, vamos dar a volta O sniper tá lá na direita 50 segundos Vai acabar Vai acabar por tempo E não por kill, hein Vai acabar por tempo E não por kill Ui, chupou uma balinha Acabar por tempo E não por kill Vou dar a última ruchada 30 segundos Cadê os inimigos? Cadê os inimigos, velho? 20 segundos Vamos ruchar Nossa, acabou a bala Vai na pistola Cê é louco Invadiu uma base dos caras mesmo, velho Invasão Nossa Chupou a balinha master 35 barra 8 Não esquece aquele gostei Coloca nos comentários Qual o seu rifle preferido O seu rifle mais poderoso aí No Zula Na minha opinião A AUG é 3 É top demais Até o próximo vídeo Fui É nóis Valeu